E a seleção brasileira ouviu um não hoje. Muricy Ramalho foi convidado para assumir o cargo de treinador numa reunião com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Mas o Fluminense, a equipe que Muricy dirige, não aceitou. Assim que levou o Fluminense à liderança do campeonato brasileiro, Muricy Ramalho recebeu o convite da CBF. O treinador passou a manhã de hoje reunido com o presidente da confederação, Ricardo Teixeira, e o assessor de imprensa da entidade. A decisão pegou alguns torcedores de surpresa. Muricy é mesmo? Você está doido? Mas de uma forma geral, a escolha foi bem recebida. Excelente treinador, excelente escolha, acho que é uma pessoa decidida. Em termos de renovação, ele é o cara certo. Disciplinador, entendeu? Só basta levar o jogador certo agora. Foi aqui no São Paulo que Muricy surgiu para o futebol como jogador na década de 70 e conquistou os principais títulos como treinador. O tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008. Dentro de campo, Muricy não é dos mais calmos. Saiu o Dunga, vai entrar o zangado. Zangado sim, às vezes com a imprensa. Vocês estão folgados, hein, mano? Encarar a seleção brasileira, pressão nunca foi problema para o treinador. Eu trabalhei na China também, lá também tem pressão, em todo lugar do mundo tem pressão. Eu não entendia nada que os chineses falavam, mas eu tinha certeza que eles estavam me pressionando o tempo todo. Só que eles me xingavam, mas eu não entendia. Mas só que eu sabia pelo gesto dele, pela cara feia que eles estavam, que eles não estavam gostando muito. Muricy tem um gesto característico. Bate no braço repetindo a frase, aqui é trabalho. Para trabalhar ali, na seleção, só faltava uma coisa. Conversar com o Fluminense primeiro. Primeiro tem que conversar com o Fluminense, Muricy. Ah, não é. Mas você quer ser o técnico da seleção? Sim, aqui, mas você não quer. Mas a diretoria do Fluminense não gostou da ideia. O treinador Muricy vai continuar no Fluminense, cumprindo o seu compromisso contratual, conforme estabelecido. Como o Muricy sempre disse, que é uma pessoa de cumprir os contratos, ele, então, já tendo, inclusive, a palavrada, e a palavra, de repente, tanto nossa quanto dele, tem um valor, evidentemente, até maior do que a assinatura, apalavrado com o Fluminense para ficar até final de 2012, o Muricy, então, vai cumprir o contrato até dezembro de 2012.